A CIDADE NO BRASIL Encontramos uma pisada de uvas, desta vez com o rancho da Prado de São Miguel. Ao longo destes dias de festa vamos sempre reproduzindo estas práticas agrícolas que vêm para o campo da feira, que vêm para o centro da festa e podemos ver como se fazia antigamente uma pisada de uvas de forma tradicional, em que as pessoas estão a pisar com os próprios pés. As pessoas gostam imenso, estão sempre à espera destes momentos, não só para se divertirem, porque as pessoas também são muito divertidas ao fazer este tipo de prática agrícola, mas também porque depois é servida uma farta merenda onde todos são convidados e portanto é sempre uma forma das pessoas participarem nestes acontecimentos, são sempre um dos pontos altos da nossa festa das colheitas. Já é a tradição, já há muitos anos, já há muitos anos que fazemos isso, e as pessoas gostam destas, para não acabar a tradição. Fizeram uvas. O que é? Eu gosto de uvas aéreo. Fui habituado desde pequeno na mesma tradição, já há muitos anos. É o costume, não é? Eu gosto. Temos aqui também há um bocadinho isto, mas esta alegria contagiante de todos que se juntam à mesa para partilhar também esta merenda farta que é sempre um culminar destas práticas agrícolas. Há muitos anos que estão as ferias! Fui habituado desde pequeno no preto com a mesa para partilhar também esta merenda farta que é sempre um menos de cada uma das últimas perguntas nic bakerita por el coração de pesqurunseptilo, mas isto é um pedido lalab closed e afastado vai然大istia no tipo de pedido demia prática que é super central para partilhar também esta merenda farta Obrigado.